Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E depois da eliminação de Arthur e Carla, os dois não se conversaram mais. Mas Arthur sempre desejou ter uma aproximação com Carla. Apesar de Carla nem um momento pronunciar o nome dele nas suas redes sociais, eles acabaram se encontrando no último programa em que todos estavam juntos na rede BBB. E eles dois acabaram ficando em saias justas, entrando no assunto do casal quando estava num reality show. E Arthur não aguentou e acabou se declarando para Carla novamente. E pessoal, ela ficou bem feliz. Ela não deu muito braço a torcer, mas a expressão dela não nega que ela gostou muito. Será, pessoal, que o casal mais fofo do BBB21 tem volta? Será que os dois vão se reconciliar e vai acontecer um relacionamento sério aqui fora? Deixe aqui nos comentários. Vamos assistir o trechinho do vídeo em que Arthur se declara para Carla Dias. Oi! Falei que eu estava apaixonado, mas isso aí não é verdade, porque eu ainda estou. Então... Revisão, viu? Revisão! 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 Revisão!